Música Olha, pra mim primeiro agradecer a todos os meus eleitores que confiaram mais uma vez, mais um mandato pra gente estar aqui defendendo a causa do povo. O desafio maior pra gente é esse que a gente já passou, que são as urnas. Aqui é só o povo, para o povo e pelo povo.